Bom dia, boa tarde ou boa noite, tudo bem com vocês? Com a gente tá todo mundo bem, graças a Deus. Eu venho aqui dar uma dica como extrair o ar com mais facilidade de um saco de silagem. É mais um dia de corte hoje. Hoje é 11? É 11 ou é 12? Hoje é 13. 13 do 8 de 2021. E aqui tá o companheiro Jailto e o irmão Fernando. Passo a passo, como é que a gente tá fazendo aqui? Esse vídeo é mais um vídeo de dica e não de ensinar. Pra quem já sabe, sabe. Quem tá chegando agora, é mais uma dica. Vai socando, hein? Com a própria mão, lado a lado, enchendo principalmente esses cantos aqui. Pra não deixar ar. Porque o principal inimigo da silagem é o ar. A bactéria anaeróbica. Ninguém olha não, viu, português bem falado. Ela não pode entrar em contato com o oxigênio, que ela morre e começa a virar fogos. E aí, ó, aquela pancadinha que só o Fernando sabe fazer. Ele tá achando que esse saco, quando for botar no coxo, ele tá aqui pra me ajudar, rapaz. O sacozinho dele aqui é pra ter 35 quilos pra frente. A nossa forragem, graças a Deus, a gente botou uma lâmina nova, hein? Tá saindo aqui, em média, de 1 centímetro a 1,5. Todo por igual, graças a Deus. Porque a gente tava tendo muita dor de cabeça. Olha como tá, gente, ó. Graças a Deus, hein? E aí está, hein? Passo a passo, como é que tá sendo feito. E aí eu vou mostrar, eu finalizando o final, como extrair o ar com mais facilidade de dentro do saco da silagem. Vai ali um xerenzinho, ué, pra ajudar na fermentação. A função desse xerenzinho, quirela, seja lá como se for chamada em sua região. Pra mim aqui, eu tô colocando, é pra provocar a fermentação da silagem. É botado camada a camada, em média de camada de 20 a 25 centímetros e apertado. Nosso saco aqui não é o top, mas é aquele intermediário. Não é o bom, também não é aquele péssimo. É um saco que ele tem uma certa resistência. Então pode ser feito esse trabalho, pegar pelas beiradas dele e bater. Porque tem saco que infelizmente não pode ser feito isso. Aí está. De antemão, se vocês gostam do assunto, por favor, se inscreve lá no canal, ativa o sininho de cima, pra toda vez que a gente botar vídeo novo, vocês serem notificados. Dá aquele joinha, taca o dedo, compartilha com o papai, mamãe, titio, titia, periquito, pra que essas informações possam estar chegando o mais longe possível. E agora, finalizado? Pronto, agora ele vai botar, o Fernando vai segurar aqui, pra vocês verem como é. Um pedacinho de PVC, de meia, eu boto aqui no meio, aí. E aí, só assim. E aí, tá? Os meninos aqui botaram pra lá, viu? Tirando aqui mais um pouco pra facilitar a nossa amarrar, senão fica muito, fica na pontinha, aqui, ó, beirada com beirada, velho. Ó, ainda dá pra ver as coisas saindo, hein? Aqui é o ar. Vou pegar aqui em prova. E aqui mete o enforca-gato, o lacre. Esse lacre aqui, a gente já tem aí no canal, como reaproveitar ele. E aí, está feito, gente. Muito obrigado. Que Deus abençoe a cada um de nós. Se gostou, por favor, se inscreve no canal, ativa o sininho de cima, dá um like, compartilha e se sinta abraçado pela família Edivano Campo. Hoje, estamos aqui com o mestre Jaito e o Fernando na Câmara. Que Deus abençoe a todos nós. Amém. Tchau. Tchau.